Lisboa, 24 de maio de 2018, Bruno de Carvalho falou aos jornalistas, após a reunião dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal, esta noite em Alvalade. Bruno de Carvalho, Pedro Rocha Global Imagens, Fotografia, Pedro Rocha Global Imagens Clube emitiu um comunicado para explicar que Bruno de Carvalho não fará qualquer intervenção inicial, estando apenas disponível para responder às perguntas que os sócios fizerem. Bruno de Carvalho não vai fazer qualquer intervenção inicial nas três sessões de esclarecimento dos sócios do Sporting, marcadas para os próximos dias, explicou o clube de Alvalade através de um comunicado. Sporting direção à agenda três sessões de esclarecimento com os sócios perante as muitas dúvidas que foram chegadas ao Sporting Clube de Portugal após o anúncio das sessões de esclarecimentos, quanto à sua forma e modelo. Portanto, pretendemos esclarecer o seguinte 1, não haverá qualquer intervenção inicial do presidente do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal. O modelo será o de perguntas e respostas, estando naturalmente o Conselho Diretivo presente por ouvir todas as opiniões dos sócios do Sporting Clube de Portugal, bem como para responder a todas as questões e dúvidas que sejam colocadas. 2. Todas as Sessões de esclarecimento serão gravadas pela Sporting TV. Recorde-se que o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o restante Conselho Diretivo vão realizar três sessões de esclarecimento aos sócios do clube, que vão ocorrer no Norte, Centro e Sul do país. Segundo o porta-voz do Conselho Diretivo, Fernando Correia, a primeira das três sessões realiza-se já no próximo domingo, às 10, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. A segunda reunião ficou agendada para 30 de maio na cidade de Faro, às 19, enquanto a terceira decorrerá dia 1 de junho, igualmente às 19, no Porto, sendo que os locais destas duas últimas serão divulgados oportunamente.